Olá galera, dia 28 agora de abril vai estrear o novo filme do Homem de Ferro, ou Capitão América na verdade, perdão, e a Guerra Civil. Se você faz parte de algum dos times, o time do Capitão América, o time do Homem de Ferro, quero dar pra vocês aqui 10 motivos pelo qual aconteceram, vai acontecer essa Guerra Civil. Então, assistam aí e vê se concordam com eles, eu concordo com quase todas, e tô na dúvida ainda se eu faço parte do time do Capitão América ou do Homem de Ferro, se bem que eu gosto mais do Homem de Ferro, que é mais legal. E no final, comente aqui embaixo qual time você faz parte, o time Capitão América ou o time do Homem de Ferro. Até mais pessoal. Olha aqui, eu era muito bom como Tocha Humana. Foi mal, mas eu prefiro do Reboot. Eu acho o Leonardo DiCaprio um excelente ator. Então me mostra o Oscar dele. Tô no sétimo episódio de Game of Thrones. Ned Stark morre. Eu gostei do final de Lost. Super Saiyan 4 é uma das melhores transformações de Dragon Ball Z. Dragon Ball GT é um lixo. Eu acho que a Disney vai estragar Star Wars. Mais do que o George Lucas? Legolas foi muito útil na Batalha dos Cinco Exércitos. Ele nem existe no livro. Hoje de manhã ouvi um Guif muito engraçado. A pronúncia é GIF. É impossível o Batman vencer o Superman. O Batman vence qualquer um com preparo. Pra começar, você escolhe o Charmander ou o Squirtle? Eu escolho o Bobassauro. C3PO R2D2 Bolacha Biscoito League of Legends Aqui é Dota Aqui é Gandalf Aqui é Saruman Aqui é Warrior Aqui é Mago Battlefield Kalfdut Anime dublado Anime legendado O mangá é melhor O 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 Obrigado.